Evê tem uma amizade linda com Nani People. E é essa amizade, a gente vai falar sobre isso agora, porque tem tanta gente que tem curiosidade de saber como era Nani People, né? Antes da transição dela. E você conhece Nani de muitos anos. Como é essa relação de vocês? Hoje em dia é um pouco afastada, né? Mas a gente sempre que se encontra é maravilhoso. A gente se fala pelo WhatsApp sempre, né? Constantemente. Poucas pessoas tiveram a oportunidade de trabalhar com Nani People no começo da carreira. Que foi um ator, é uma atriz maravilhosa, e como ator, um ator de musicais maravilhoso, premiado, indicado, e uma pessoa muito legal de trabalhar. Porque dentro dessa área, às vezes você sabe disso, você lida muito com a atriz por causa do programa da RedeTV, e você sabe que às vezes as pessoas perguntam a gente como é que o fulano é tão bonito, tão talentoso, e a gente não vê mais na TV, porque ninguém suportou. Quem aguentou conviver? E no caso de Nani, do próprio Rafael, que eu falei que a gente briga muito, mas são pessoas tão bacanas, são pessoas que são generosas, pessoas que são humildes, e essa troca dentro da nossa carreira é muito difícil. As pessoas quando começam a alcançar fama, elas já parecem que mudam de personalidade, e viram outras pessoas, isso é tão desnecessário. Mas a Nani, ela sempre foi muito querida pelas pessoas. Sim, tem um posicionamento muito legal, muito bacana, sem se importar com o que as pessoas pensam, até com relação a ela dizer algumas coisas sobre o movimento LGBT, ou a parada gay, e ainda assim é respeitada por todos dentro desse meio, porque ela é autêntica, ela fala aquilo que ela pensa, e é uma pessoa correta, e é artista, ela é artista, é como você, é artista. É assim, não é aquela coisa de, ah, vou me transformar, não, eu mudei porque eu me vejo de uma outra forma, então eu vou ficar em boates cantando, sem nenhum preconceito nisso, absolutamente, e dublando, porque a gente tem grandes nomes, maravilhosos que fazem isso, mas não, tem talento artístico mesmo, para poder estar apresentando, representando. É verdade, e naquela época, uma passagem sua com a Nani, da época. Que foi marcante na tua vida? Que foi marcante foi, que uma vez eu, hoje em dia ela é Nani People, é uma mulher linda, mas assim, não era assim, e aí, uma vez eu fui, entrando para fazer o Guerra e Guerra, e ela estava na recepção, ali na Paulista, e, ela não, ele, né, e aí ele me cumprimentou, e geralmente eu havia, ou já com personagem, sempre de infanto e juvenil, que era a drag queen, e nos personagens de fotos de juvenil, sempre maquiado, sempre pronto, né, e eu disse, ah, legal, e isso eu vi, aí depois, ela entra, já que a gente já ia começar o programa, gravar, ela entra no meu camarim, e fala assim, vai continuar mal educado, não vai usar algum problema hoje? Eu falei, por quê? Porque eu te cumprimentei na recepção, era você! E ela sempre muito bocuda, né? Sempre foi bocuda, Sempre mais uma bocuda, que não, a Nani é aquela pessoa que não fala mal de ninguém, não, não se compromete dizendo coisas ruins, né, isso é muito legal. A Nani, eu tenho passagens ótimas com ela, ela é muito querida, de verdade. E aí